Bom dia, gente! Tô aqui, né? Vou tomar meu café da manhã agora, um galão. Olha, eu fiz um biscoito natalino, ainda bem que foi teste, ainda bem que não estamos no Natal ainda. Era pra ele ficar com a aparência de... de negocinho da neve, né? Ficou assim. Ficou gostoso, mas não ficou com a beleza que eu esperava. Hoje eu vou fazer uma vela, quer dizer, hoje eu vou fazer várias velas, porque eu fiz uma ontem, inclusive. Muito obrigada, Lilian, maravilhosa. Ela me marcou no Insta um vídeo de uma mulher fazendo velas com alecrim. Eu amei, tentei fazer, não ficou tão bonito quanto, mas hoje eu vou fazer as velas com uma pegada diferente. Meu marido amou e pediu pra mim fazer várias velas pras irmãs, pros tios dele. Então vamos fazer velas. Qual vai ser a diferença da vela de hoje, né? Das velas de hoje? Cada uma vai conter um aroma e eu vou usar a minha caixinha aqui com aromas, com óleos e essências. Eu dei uma lida muito caprichada. Então o que eu faço? Eu vou usar esse conta-gota, vou ter que lavar ele várias vezes pra não misturar as essências e usar os aromas diferentes. E vou fazer mais pra gente, né? Eu acho que vou fazer mais umas duas pra mim e pro meu marido. A que eu fiz ontem ainda ficou bonita. Foi a primeira, foi uma vela teste, mas foi essa aqui. Ela tem sal grosso, ela tem alecrimi aqui dentro e já acendemos ontem. Aqui tinha uma flor e gostei do cheiro, né? Amei, ficou um aroma muito bom. E hoje eu quero trazer essa diferença aqui pra gente no canal e fazer, né? Eu acendi aqui, vou deixá-la aqui queimando. Então hoje eu quero levar vocês pra fazer um pouco de... fazer vela, fazer uma coisa diferente, contar um pouco sobre a Dinamarca e mostrar pra vocês um pouquinho do que eu já tô vendo aqui das luzes natalinas, né? Não é muito ainda, mas não se preocupe, né? Eu recebi um comentário também no Face de um menino pedindo pra mim filmar as luzes natalinas. Isso vai acontecer, tá? Não se preocupe, vai acontecer. Mas hoje eu quero só mostrar um takezinho pra vocês, só pra vocês ficarem dentro de casa. E quero agradecer também, o vídeo de ontem foi um vídeo muito pesado e tive que pôr os comentários todos na restrição, mas tô lá toda hora atualizando, aprovando os comentários. Não precisei remover nenhum comentário. Vocês foram maravilhosos, estão sendo maravilhosos. E tô tomando café e quando eu começar a fazer a vela eu volto. Não quero estender muito. Pra já, é nessa que eu vou. Ah, deixa já um gostei, isso é muito importante. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Então, olha, aqui eu tenho dois copos, né? Eu já coloquei até o pavio aqui dentro e tal. Eu deixei assim porque a primeira que eu fiz não tinha nada e ficou super torto. Aqui, gente, tem quatro velas pequenininhas que eu usei também, mas é que eu também vou completá-las, né? Pra fazer velas pequenas, enfim, coisas pessoais. Aqui eu tenho dois tipos de alecrim. Temos esse aqui e depois esse outro aqui que é o normal. Por que ele tá preto? Porque lá fora tá menos um grau e quando chove a sensação térmica é de menos quatro e é óbvio que eles começam a ficar assim. As velas, sal grosso. Aqui eu tenho os óleos com essências e tal. Vou escolher um sabor que não seja... um aroma que não seja too much. O tripézinho, a tesoura que eu usei. Então, bora usar o fogão. Bora derreter isso aqui e vida que segue. Então, tá aqui. Já acendi o fogão. Tá aqui, né? Vou esperar derreter. Eu vou usar que nem ontem, né? Eu ontem usei um garfo mesmo, né? Pra ir mexendo. Embora agora eu só precise de um tempinho pra derreter. Assim que estiver 100% derretido. Volto, mostro pra vocês e começo. O que eu vou fazer, gente? Enquanto ainda tá assim, eu vou começar a forrar aqui embaixo com sal grosso, igual eu fiz ontem. E vou forrar com sal grosso e vou começar a pingar as primeiras gotinhas do óleo de essência. Eu vou ler todas elas pra ver qual que fica mais, né, ok junto com o alecrim. Olha, só de abrir a caixa já cheira muito bem. Porque isso aqui é o que eu uso, né? O conta-gotas. Olha, isso aqui é o óleo do... né? Então, já cheira muito bem e bora fazer nossa vela. Aqui eu coloco água pra não ficar muito quente pra vela. Então, eu vou colocar sal, alecrim. Vou colocar meus temperos, meus óleos, todas as essências. Água bem fria, gente. E é isso aí, viu? Terminei. Então, olha, eu tenho essa vela aqui, grandona. Tenho essa aqui. Eu fiz quatro pequenininhas, né? Essa aqui ignora porque não deu certo que eu perdi o pavio. Mas eu tenho essa aqui pequenininha com sal. Essa tem sal grosso e essência de laranja. Essas três aqui do meio. Sal grosso e essência de mar. Pelo menos é isso que dizia ali, né? Ocean, na verdade, oceano. E essas duas aqui no topo, né? Então, essas são as velas que eu fiz. Vou levar pra varanda. Menos dois graus. Isso aqui vai secar rápido, né? Deixa eu só dar uma olhada quantos graus estão agora. Voltei. Na verdade, no aplicativo que eu tenho no telemóvel. Tá aparecendo menos um grau. E, enfim, tá frio, né? Vou deixar isso aqui na varanda. Vou ter que levar uma por uma com muito cuidado. Ah, eu coloco a água. Deixa eu só voltar a câmera. Eu coloco essa tigela aqui, né? Com água fria. Porque ajuda, né? Olha, isso aqui são as velas que caem quando eu ponho da garrafa, por exemplo. E fica aqui. E é mais fácil de limpar. Mais fácil do que se cair aqui, por exemplo. Que eu vou ter todo o sacrifício agora pra remover e passar um óleo. Infelizmente, eu cometi o mesmo erro que ontem. Mas quando eu vi que tava caindo ali, eu corri limpar e pus isso aqui, né? Vou levar uma por uma. Vou esperar secar. E depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Limpei. Ó, limpei. Doida. Coloquei aqui. Então, olha. Temos essa vela aqui. Essas aqui são as melhores. Porque, olha, basicamente já estão secas, né? Só deixar endurecer mais. Ficar com o formato correto. E essas aqui, olha. Ó. Já começou a ficar seca aqui em cima. A temperatura negativa. Essa escandaleira toda é porque tem gente limpando os telhados ali em cima. Limpando o chão. E é isso aí, gente. Volto daqui a pouco. As minhas plantinhas. Deixa eu mostrar, gente. Olha. Essas são... Eu tenho muitas plantas, eu sei. Aqui são as luzinhas e tal. Mais plantas. Essa aqui fica bem tristinha no inverno. Tá toda acabada, né? Mas tá viva, tá? Morreu, mas passa bem. Brincadeira. Aqui são algumas outras plantas que eu tenho. Samambaia, gente. No inverno. Eu não sei nem o que eu faço mais com ela, viu? Mas ela vai voltar. Enfim. Só pra mostrar um pouquinho. Deixa eu já mostrar mais, né? A louca. Aquela... Isso aqui é tudo decoração escandinávia. É tudo que meu marido... Olha, isso aqui meu marido fez quando ele tinha oito anos de idade. Né? É umas coisas muito diferentonas. Mas é aqui da Dinamarca. Tem isso aqui, por exemplo, que ele fez também. Essas coisas são daqui. Ele vai barbear mais tarde, pelo visto. Ai, gente. É umas coisas muito caseiras. Isso aqui não é falso não, tá? A gente foi lá na mata cortar. Né? Os galinhos. Parece falso, mas não é não, viu? Tudo de verdade. E é isso aí, gente. Essas são as decorações, assim, bem escandinávia mesmo. Esse A, né? Esse negócio em formato de A é de uma ilha. Isso aqui ele comprou no Brasil. Quando ele esteve no Brasil. Tutupão. Isso aqui. Acho que foi a avó que deu pra ele. Eu que catei essas pinhas na praia e depois eu trouxe pra casa. Aqui embaixo tem umas coisas que ele vai, né? Desapegar essa vela. Mas ver é que Cristo esse ano vai embora. E é isso aí. Tem algumas coisas aqui. Embaixo fica meu altar, mas eu não vou mostrar, não. Então, é isso aqui. E é isso, né? Pra já é nessa que eu vou. Meu marido chega daqui meia hora. Então, eu resolvi surpreender ele. Todos os dias eu faço bolo, torta ou alguma coisa. Ontem eu fiz uma torta maravilhosa. E hoje eu resolvi surpreender meu marido fazendo outra coisa pra ele comer, né? Hoje eu não tenho aula. Então, vou mostrar pra vocês. Ficou muito bonitinho, né? Vou fazer café, vou pôr o assar. Vai dar tempo. Ele vai chegar, tipo, na hora exata que estiver pronto isso aqui, né? Deixa eu virar a câmera. Repara a bagunça, né? Aqui tem um pouco da massa ainda. Tá aqui. Então, eu venho aqui e... Só... Né? Esse paninho aqui, gente, é que eu tô tirando o excesso, né? Porque eu tô sujando tudo aqui. Aí, o que que eu faço? Aí, eu venho aqui na forma, coloco. Tá ficando linda, né? Joguei um pouquinho aqui de trigo só pra não colar embaixo. Gente, vai ficar uma delícia. Vai ficar uma delícia, né? O forno já tá ligado, né? Já tá aqui preparando. E vai ficar perfeito. Hoje eu quero fazer isso pra surpreender meu maridão. E vai ficar... Legenda por Sônia Ruberti